Quando te encontrei Meu coração não pôde acreditar Vendo em seus olhos Vi o que era amar Com o seu jeito Você chegou em mim Sem avisar Não resistindo Você me fez te amar Em cada beijo Eu me perdia Só com seu tocar Mesmo acordado Você me fez sonhar E agora Vou me sentindo Dono de você Não quero te perder Você pra mim é o mar Agora vamos jogar os bracinhos E se soltar a voz Eu te amo demais Você é tudo para mim Pense Pois esse amor não tem fim Faço tudo Que precisar Para te ver sorrir E é nesse instante Que você me faz tão feliz Chora coração Aí o coração bate duas vezes mais forte Aí acelera de verdade Quem sabe canta com a gente Eu te amo demais Você é o que? Você é tudo para mim Pense Pois esse amor não tem fim Quando te encontrei Meu coração não pôde acreditar Vendo em seus olhos Vi o que era amar Com seu jeito Você chegou em mim Sem avisar Não resistindo Você me fez te amar Não resistindo Você me fez te amar 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 Obrigado.